Vinda, ouvinda Vagre, ouvinda, ouvinda Vagre, ouvinda, ouvinda Outra vez Tudo está em deixar amadurecer e então dar a luz Deixar cada impressão, cada semente de um sentimento Germinar por completo dentro de si Na escuridão do indizível e do inconsciente Em um ponto inalcançável para o próprio entendimento E esperar, com profunda humildade e paciência A hora do nascimento de uma nova clareza Só isso se chama viver artisticamente Tanto na compreensão, quanto na criação Menino Deus, um corpo azul dourado Menino Deus, quando a tua luz se acenda A minha voz com o amor é a tua lenda E por um momento haverá mais futuro do que jamais ouvi Mas ouvi a nossa harmonia A minha felicidade E cada um dia Em que brilharia O sobre a cidade Menino Deus, um corpo azul dourado Tudo bom? Menino Deus, um corpo azul dourado Menino Deus, um corpo azul dourado Menino Deus, um corpo azul dourado Amém E aí